Você deu um pd? Eu sabia! Eu sabia que vocês estavam mentindo pra mim! Assim que conhecia você... Assim que você era minha namorada... Eu fiquei muito desengenado com você... Olha, nunca mais! Você tá me ouvindo bem? Esse é o som das minhas barreiras emocionais caindo... Esquece-me o meu fome... Porque você morreu pra mim! Já... É... Já... Morreu! Porque... Porque... Olha, nunca mais! Porque... 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 Já... É... Já... Morreu! A senhora é quem ela vem sentando... 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 Qual a senhora é quem ela vem sentando... 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 Qual a senhora é quem ela vem sentando... Olha, nunca mais! Qual a senhora é quem ela vem sentando... Minha intenção era ficar em casa Mas é um ano que ia me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou viver de mais não tô com amor Ela se sente gostosa demais Ela se sente gostosa Eu sou viver de mais não tô com amor Eu sou viver de mais não tô com amor Ela se sente gostosa demais Eu sou viver de mais não tô com amor Eu sou viver de mais não tô com amor Pra morrer Gosto tiktok Poupar porra sem pi Gosto tiktok Poupar porra sem pi Poxa de um bebê Ah, ah, ah.